Tem duas grandes preocupações que eu vejo surgindo em quem está entrando na área de tecnologia. A primeira delas é a IA, a Inteligência Artificial, vai roubar o meu emprego. E a segunda é que tem muita gente entrando na área e isso meio que vai saturar o mercado. Mas na minha opinião, não existe esse papo de... As vagas de tecnologias vão ser todas preenchidas. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Cambly e eu vou falar um pouco mais sobre o descontão que eles estão te dando hoje a seguir. Na minha opinião, é mais provável que o que hoje a gente faz e o que hoje a gente conhece mude antes de todas essas vagas serem preenchidas. Ter certeza ou medo que o mercado está ficando saturado é tão abstrato e imensurável que nem vale a pena, na minha opinião, você se preocupar com isso. E se você trabalhar bem e de forma consistente, você não precisa ter medo. Isso foi até o que o Léo comentou lá na thread que eu iniciei no Twitter. Agora, sobre a IA roubar o teu emprego, vamos pensar sobre isso, tá? Eu vejo esse ponto como sendo semelhante aí com a migração que a gente teve da infra para a nuvem. No início dos anos 90, a cloud meio que se popularizou, começou a crescer, né? E agora a gente tem os dados em toda parte, a informação está espalhada na internet e assim também o acesso a esse conteúdo, a esse dado, né? Isso se tornou um dos eventos mais impactantes, digamos assim, na nossa história moderna. No final, o que aconteceu foi que muitas responsabilidades foram transferidas e atribuídas a outras áreas, né? E o que a gente também conhecia sobre escalabilidade, estabilidade de serviço, segurança... Tudo isso mudou. E ao acontecer isso, veio o surgimento de novos cargos. Com o surgimento da inteligência artificial roubando o teu emprego, o que, na verdade, vai acontecer é que o que a gente conhece sobre ética também vai mudar, né? Ética em termos de sistema. E vários outros jobs poderão surgir a partir daí, tá? E quando a inteligência artificial chegar nesse nível de que ela está roubando o emprego dos programadores, na verdade, vários outros jobs, vários outros trabalhos serão extintos. E para fazer essa transição, a gente vai precisar de quem? De profissionais da área de TI. Quantas tecnologias, quantos cargos surgiram aí por conta da indústria 3.0, por exemplo? E quando a gente fala de saturação de mercado, porque no fim tem muita gente entrando nessa área, né? Yeah, I'd like to know if you have some friends or you or someone that are looking to start on this market, like to become a programmer, work as a software developer, or something like that. Do you know many people? I've tutored lots of students. And actually, a guy in Turkey that called me yesterday, he is an employed mechanical engineer, 25 years old. He's finished his university, and he's looking at it going, you know what, I don't like exactly how my work goes. And he told me, he's wanting to go back to school, he wants to be a computer engineer instead, or software, computer software engineer. I forget how exactly he stated it, but he's changing. He's just barely started into work, he's changing. A gente primeiro precisa entender o que significa saturação. Na economia, por exemplo, a saturação de mercado é quando um produto ou serviço se torna difuso dentro do mercado, ou seja, o nível de distribuição dele chegou num ponto onde ocorreu um nível real de saturação que pode vir a depender do poder de compra do consumidor, da concorrência, do preço e também das tecnologias envolvidas. Tem uma teoria, na verdade, que é muito importante a gente falar quando a gente fala de saturação de mercado, que é a teoria dos limites naturais. E essa teoria afirma o seguinte, todo produto ou serviço tem um nível de consumo natural, e a gente só vai saber qual é esse nível de consumo no momento que a gente lançar o produto, distribuir ele e promover por um bom tempo. A gente está falando de 20 ou mais anos. E depois desse tempo, a gente entra em uma área onde o investimento para expandir dentro desse universo acaba não gerando mais retorno, ele vira um exercício meio que fútil. Isso segundo Thomas de Ossenton, um economista. Para não usarmos aqui a teoria de saturação de mercado conforme economistas para falar de vaga de trabalho, a gente pode falar um pouco sobre LMSR, que significa Labor Market Saturation Ratio. É a taxa de saturação no mercado de trabalho. Para calcular esse LMSR, a gente vai precisar pegar a quantidade total de vagas em um mercado de trabalho, e a gente divide essa quantidade pela taxa acumulada de inscrições enviadas por todos os candidatos. Então, você tem um número de vagas e você tem as aplicações para aquela vaga em um determinado período. Isso vai te trazer, então, um ratio de saturação no mercado de trabalho. Vamos supor que existam 15 empresas de software em uma determinada região, e cada uma dessas empresas tem uma vaga em aberto. Na mesma região, tem 25 pessoas aplicando para essas vagas. O ratio de saturação seria pegarmos 25, que são as aplicações, e dividir por 15, que são as vagas que estão em aberto naquela região. Então, a gente chegaria em um número de 0,6%, que seria o ratio. Qualquer número acima de 1 é considerado um mercado de trabalho saturado. Qualquer número menor que 1 significa que o mercado não está subsaturado. Então, o mercado ainda está em crescimento. E um número próximo de 1 significa que a gente está indo no mercado de trabalho em equilíbrio. Mas nós não podemos aplicar esse ratio para todas as áreas de trabalho. 2022 chegou, pessoal, e é o momento que a gente coloca nossas metas no papel. E se você colocou que esse ano você quer aprender inglês, vamos lá, vamos riscar essa meta agora e começar a agir. E eu também acho que aprender inglês ou aprimorar ele vai te ajudar a concluir outros objetivos para 2022. Ter o inglês pronto vai te ajudar a conseguir novas vagas no mercado de trabalho, uma promoção, ou até mesmo fazer um curso no exterior. Ou por que não fazer aquela viagem dos sonhos. E para te ajudar, o Cambly mandou um cupom de desconto de 50% em todos os planos anuais. É isso mesmo, você vai estudar o ano inteiro e pagar apenas por seis meses. E é isso que eu chamo de começar o ano bem. Vamos com tudo nesse ano novo para nos tornarmos as nossas melhores versões. Mas corre que esse cupom de desconto é até o dia 14 de janeiro. Eu já falei aqui um pouco da minha visão do mercado de tecnologia, inteligência artificial, saturação. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou tentar usar uma analogia que eu encontrei. E a gente vai falar do mercado de mineração de carvão. Vamos considerar aqui um mercado, então, de empresas de mineração de carvão. Se uma empresa de mineração de carvão contratar o dobro de mineradores de carvão, ela vai conseguir desenterrar o dobro de carvão e ela terá o dobro de lucro. Claro que aqui, aproximadamente, tem os seus gargalos. Mas a mineradora, portanto, ela não tem noção do número de vagas que ela pode abrir, pois o número seria essencialmente infinito. O LMSR, esse ratio de um mercado de mineração de carvão, ele seria sempre zero. E esse tipo de trabalho é chamado de trabalho ilimitado. Isso supondo, claro, que a gente não vai conseguir desenterrar todo o carvão, o que eu não... Aqui, eu nunca subestimo o potencial humano de gastar os recursos naturais do planeta. Por outro lado, agora, a gente pode considerar uma companhia aérea. Eles não podem simplesmente contratar o dobro de pilotos para ter o dobro de lucro. A companhia aérea vai estar limitada aqui ao número de rotas que ela vai servir. Então, uma vez que a gente tem a quantidade de pilotos suficientes para cobrir todas as rotas, a empresa, a companhia aérea, não precisa mais divulgar vagas. É claro que toda empresa sempre está contratando. Mas, portanto, a companhia aérea tem um número não infinito de vagas de emprego e, a qualquer momento, a gente poderia calcular o LMSR como sendo maior que zero. Esses tipos de trabalhos seriam chamados aqui de trabalhos limitados. Agora, você pode estar se perguntando, mas a mina de carvão não tem o mesmo problema de delimitação que a companhia aérea? Se eles contratarem muitos mineradores de carvão, eles não serão capazes de produzir e fazer o processo de todo esse carvão extra. Então, eles têm praticamente o mesmo problema aqui de delimitação, só não são rotas, mas sim ao processamento desse carvão. A diferença aqui é que a empresa de mineração de carvão pode tirar os mineiros da coleta do carvão e mover eles para instalar a instalação e processamento desse carvão. Eles podem, então, ser deslocados para contornar quaisquer problemas de limitação e, por outro lado, as companhias aéreas não vão conseguir fazer com que os pilotos que estão sobrando vão lá e ajudem a carregar as bagagens ou manejem o guichê da companhia. Eu não sei se elas fazem isso, mas provavelmente não. Portanto, são apenas mercados de trabalho altamente qualificados que apresentam algum limite que vão ser elegíveis a essa taxa de saturação de mão de obra. Esse exemplo e definição de LMSR foi escrito por Chris Priest. O link vai estar aqui na descrição. E agora a gente pode estar se questionando, mas quem que a gente é? Profissionais da tecnologia. Nós somos os pilotos ou nós somos os mineradores? Comenta aqui embaixo o que você acha, mas eu acredito que nós somos os mineradores. Nós somos os mineradores de tecnologia. É quem conecta o recurso com o mercado de consumo. De alguma forma, esse recurso vai ser utilizado para entregar valor e vai ser utilizado como energia da sociedade. Essa analogia talvez eu tenha ido longe demais. Existe também uma desconexão entre quem está buscando emprego e as empresas que estão contratando. E por conta disso, é comum a gente hoje em dia ver vagas que estão abertas, mas nunca são preenchidas. Esse é um outro problema. São trabalhadores que estão buscando cada vez salários mais altos, mais flexibilidade, opções de trabalho remoto, mas muitas empresas que não estão se atualizando para isso e até mesmo empresas também que não têm uma estrutura ou não querem treinar profissional. Então, eles estão esperando um candidato com vários anos de experiência aplicar para aquela vaga. E embora você possa ter a ideia aí na sua bolha que tem muita gente entrando no mercado e por isso vai faltar vagas, muitas dessas pessoas vão desistir e a escassez de profissionais com experiência e qualificados ainda vai continuar por um bom tempo. Na verdade, como eu falei, na minha opinião, essas vagas não vão ser preenchidas, elas podem deixar de existir. Mas ninguém tem uma bola de cristal. E no final, você tem que buscar continuar sendo útil para a sociedade e também relevante para o mercado de trabalho através das suas habilidades e se adaptar. Então, mesmo que você esteja agora entrando na área de tecnologia, você vai aprender rápido que até mesmo para entrar na área, você vai precisar estar se adaptando e descobrindo caminhos. E depois que você entra na área, você vai perceber que muita coisa vai mudar em 5 ou 10 anos. novas tecnologias vão surgir e você vai ser realocado em outras posições, digamos assim. Eu postei esse meu tweet lá no Instagram e vocês mandaram algumas perguntas que eu acho que é interessante responder aqui. Uma delas foi o que acontecerá aos profissionais que não se atualizarem o quanto antes? E eu até brinquei, eles vão ser extintos. LOL, né? Na verdade, não existe uma definição do que é essa atualização necessária. Em 2010, por exemplo, não fazia mais sentido para mim aprender Java ME, Java Mobile, porque para mim era nítido que o Android e o iOS seriam sistemas operacionais do futuro. Então, era muito melhor eu aprender Java para Android do que Java para Mobile, para celular, aqueles celulares antigos que rodavam JME. Rodavam várias coisas, na verdade. Só que o mercado de trabalho em 2010, ele não estava pronto e ele não estava demandando esses profissionais, tá? E até hoje, essas vagas não foram preenchidas. A gente está em 2023... 2022? Eu estou no futuro já. Passaram-se 12 anos e essas vagas não estão preenchidas. A gente precisa cada vez mais de profissionais que possam aí desenvolver para dispositivos móveis. Então, tecnologia é um mercado bem diferente dos outros, tá? E é bem difícil tu pegar e definir que esse mercado vai estar saturado. Uma pergunta aqui do SD, mude de que forma? De que forma o mercado vai mudar? A tecnologia ou a demanda? A demanda pode mudar, tá? Com o surgimento de uma nova tecnologia. Foi o caso dos dispositivos móveis. Foi o caso da cloud, da nuvem. Existe uma aplicação diferente para aquela tecnologia e isso gerou novos produtos, novas necessidades ou novos desejos do mercado e assim novas demandas, né? E o dinheiro vai seguir essa demanda. Eu gostaria agora de saber a tua opinião. O que tu acha? Por quantos mais anos aí a gente vai ter essa abundância de vagas? Mas comenta aqui embaixo agora qual que é a tua visão sobre esse assunto. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho